Anteriormente, em Outra Semana no Cartoon. No episódio anterior, eu fui ao mundo de luna e túnis. Ficamos um tempo lá, numa boa, nos divertimos, isso e aquilo. E quando terminou, eu e o amiguinho estávamos voltando e vimos uma máquina. Eu resolvi entrar pra ver o que era, quando de repente... Pelas barbas de São Timão! O que que houve? Amiguinho, você tá diferente. Tá tudo diferente. Olha o seu redor. Já sei o que aconteceu. O que que aconteceu? Nós entramos numa máquina do tempo, amiguinho. Estamos no passado. O quê? É isso aí. Legal. O quê? O que que vocês estão fazendo aqui? Olha lá tudo, tudo mais! Outra Semana no Cartoon De repente, Chip escuta uma voz. Uma voz que vai mudar a vida dele para sempre. Amendoim! Olha o amendoim! Desculpe, não é essa. A próxima, por favor. Oi, Chip. Quanto tempo? Oi, pessoal. Alô! Alô! Oi! 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 Boa noite! Olá! Tudo bem? Vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês porque eu vim do futuro. Do futuro? É, mas não se assustem. Anda, Blue. Sai que eu já te vi. Eu queria perguntar, mas não queria incomodar. E esse quem é? E esse quem é? E esse? E esse aqui, ó? Espera um pouco que você vai assustar eles. Os desenhos de antes se assustam por qualquer coisa. Dá licença. Toma! Calma, garoto. Desculpe, não reconheci você atrás de toda feiura. Todos têm medo de alguma coisa. Só tem um personagem de todos esses que não tem medo de nada. Quem é? Chip. Nasceu numa granja, mas agora vive numa cidade grande. Não conhece o significado da palavra medo. E por isso está fazendo um curso de português. Medo. É bem ao contrário do Coragem, um cachorro que apesar do nome, tem medo de tudo. Pra terem uma ideia, em qualquer série normal, há uma média de mais ou menos um grito de susto por episódio. Enquanto o Coragem tem uma média de 15 gritos de susto por episódio. Além disso, não tem nada a ver, mas sempre achei que o Coragem de Costas tem a forma de uma carinha. Eu, hein? Olha, se eu colocar um corpo, fica mais claro. Assim não está ajudando. Por outro lado, o Bini tem medo de palhaços. Palhaços! Não sei porquê, mas ele acha que as laranjas os afugentam. Elas não são laranjas, isso são tangerinas. Bom, dá no mesmo. Você pode me explicar por que você tem medo dos palhaços? Os palhaços são encarnações do mal supremo! Não, 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 mas... Destruir legal! Destruir legal! Não, não, não. Relaxa, Bini. Destruir legal! Destruir legal! Olha, eu entendi, tá? Destruir legal! São sombras! Destruir legal! Dá pra parar, Bini? Destruir legal! Fica quieto! Destruir legal! Alguém pode me dar uma mão? Destruir legal! Eu já aprontei tudo, senhor Flo! Enquanto isso, simultaneamente e ao mesmo tempo... Posso perguntar uma coisa? Ah, sim, mas vamos pra mais longe porque ainda dá pra ouvir os gritos do Billy. Agora sim, você quer perguntar o quê? Aqui não tem super-herói, não? Sim, tem alguns. Por exemplo, quando o frango se mexe em confusão, a vaca se transforma em super vaca. Super vaca! Mas meu super-herói favorito é musculoso. Meu super-herói favorito é valente. Meu super-herói favorito é o grande, único garoto bonito. Garoto bonito! Pronto, garoto bonito, cada vez mais lindo! E esse aqui, quem é? Ah, esse é o Johnny Bravo. Muito musculoso, mas pouco cérebro. Ah, captei! Exatamente o oposto do Dexter. O garoto mais inteligente do mundo. Com apenas oito anos descobriu o poder do omelete do fromage. Do quê? Omelete do fromage. O quê? Omelete do fromage, amiguinho. Você quer se dar bem na escola? Quero! Omelete do fromage? É, você acertou! Quer ganhar um programa de perguntas e respostas? Quero, claro! Omelete do fromage! Exato! O maior vencedor de todos os tempos. Quer a paz mundial? Mas é lógico, é o que eu mais quero nesse mundo. Então, amiguinho, é fácil. Omelete do fromage. Omelete do fromage! E adivinha qual é a senha do laboratório secreto do Dexter? É... Omelete do fromage. Omelete do fromage. Acesso negado. Não, cuidado que você falou errado. Omelete do fromage. Omelete do fromage. Acesso negado. Omelete do fromage. Acesso negado. O seu laboratório se autodestruirá em dez segundos em contagem. Eita! Ai, não, que confusão que você arrumou, amiguinho. Por favor, nos ajude, garoto bonito. Garoto bonito, cada vez mais lindo. Omelete do fromage. Isso está ficando cada vez mais estranho. Entre os desenhos de antes e os de agora há muitas diferenças. O que está querendo dizer? Os fundos, as cores, até os traços. Por exemplo, Dudu e Edu são desenhados de uma forma muito particular. O quê? Imagina como seria, não sei, o Gumball desenhado assim. Parece bem maneiro. Ou o Rigby, ou o Steven, ou o Robin. Ah, o que vocês estão fazendo aqui? No entanto, apesar dessas diferenças, há muitas coisas que não mudaram. E quem está afim de tomar uns sândalos? Eu por osso, eu! Vamos tomar sorvete? Então, vamos ver. Cinco coisas que não mudaram com o tempo. Primeira. Hoje em dia, as rosquinhas são muito mais populares entre os policiais. Mas isso não é novidade. Aí, vamos tomar um cafezinho! Segunda coisa. Nos últimos anos, conhecemos vários cretinos chamados Kevin. Kevin! Kevin! Mas como podemos apreciar, já existiam cretinos chamados Kevin. Idiotas! Kevin! Onde é que você está indo? Terceira. Eu sempre reclamo que... Quebram paredes, quebram paredes. Mas no passado, já era comum quebrar paredes. Mesas, janelas, televisões e o que fosse. Quarta. Já batiam no homem normal. Não! Quinta coisa. Sempre houve palhaços que dão medo. Isso foi ilegal! Isso foi ilegal! Será verdade que os palhaços estão tramando alguma coisa? Sem dúvida, é um dos mistérios desta semana. Como saber por que razão mudou a cor da roupa desse personagem? Ou como o Blue faz para trocar de canal sem dedos e sem quase tocar no controle remoto? O Grand Canyon é espetacular! Ou por que razão eles falam todos juntos? Esplêndido! E como é possível que as velas desse bolo tenham ficado acesas apesar de tudo isso? Ou como é possível que eles não pisem na corda, se pulam quando ela está em cima e caem quando ela está embaixo? A corda se pula assim, não assim. E enquanto o Billy repetia isso sem parar, eu pude ver duas silhuetas estranhas observando ele. Destruir legal! Destruir legal! E será coincidência que justo no quadro negro estava o número 41? Conspiração! E não foi o único lugar onde vi esse número. Com licença senhor, eu poderia lhe fazer o imposto de renda ou o que acha? Não sei se é verdade o que o Billy fala dos palhaços. Mas é verdade que todos os palhaços que vi nesse lugar não parecem muito amigáveis. Vamos ser amigos! Saber se os palhaços tem planos ocultos me deixa muito intrigado. Mas saber porque o Billy usa laranjas para afugentar... Elas não são laranjas! Tá bom, dá no mesmo. Vamos de novo. Saber porque o Billy usa tangerinas para afugentar os palhaços é sem dúvida... Palhaços odeiam tangerinas! Mexem com o equilíbrio deles! Ai, que coisa! De onde tirou isso? Saber se o que esse senhor falou é verdade, ou se ele só disse isso para vender mexericas, é sem dúvida o mistério da semana. Sabe o que você pode usar, Billy, para afugentar os palhaços? O quê? Omelete de fromage! No passado havia muitos personagens secundários interessantes. Ingubitavelmente! Como os meninos salsicha, os avós dançarinos, tesoura... Ué, cadê o tesoura? Tesoura! Que foi? O camarão do rap... Descansa amigão! Beber de mutou! O refrigerante com sabor de cabunx! Os cantores bigodudos... When the saints go marching in! Saints go marching in! O DJ Quack Quack. Todas as crianças adoram DJ Quack Quack. Mas tem alguém que sem dúvida ganha de todos. Camarão do bonito! E o camarão do rap? Também não. DJ Quack Quack? Não, também não é o Homem Queijo. Nem essas senhoritas, nem o Homem Bacon, nem esse aqui escondido. Meu personagem secundário favorito é o... Omelete de Fromage! Meus parabéns, Omelete de Fromage. É o nosso personagem secundário favorito desta semana. Agora... Tenho certeza de que não estou interessado no DJ Quack Quack? Crianças! Hora de dormir! Posso ir agora? Porque eu tô fora! Desejo aos dois um bom dia! Espera um pouco! Meu bom homem! Falta ver o que aprendemos esta semana. Vejamos o que aprendemos esta semana. Que os gatos não têm medo dos palhaços. Que uns quebram janelas com facilidade, mas outros não. Que os pés da mãe da vaca e do frango são muito menores que os do pai. Ah, é verdade! Que o Dexter é um grande dançarino. Conheço! E essa se chama a dança do robô! Que o coragem é tão medroso quanto o bagunceiro. Que o babão afundou Portugal. Que as coisas antes se consertavam no tapa. Que o Johnny Bravo nasceu no dia dos namorados. É, eu nasci no dia dos namorados. E que o Billy tem um amigo imaginário. Quem é você? Seu amigo interno da faculdade! Oba! Vamos tomar... Omelete de fromage? Bem! Promão um batter e mamãe. Promão de guardar-a-rosmmor estou ok? Têm umглиço. Promão duiele com talking silverashill друз. Brião flcha em todos nós. Legenda por Sônia Ruberti